Pessoal, vou tá começando uma gameplay que é a Lamborghini Asterion aí, uma Lamborghini que é considerada intimidadora aí, pessoal, ser considerada uma carro da classe B, eu acho bem intimidador, não mais intimidador que é o Huracan e o Spider e do Lamborghini Galhardo, né, pessoal? É, outras versões da Lamborghini Galhardo, tem muitas versões aí, vou tá jogando o mapa do Himalaia, pessoal, aí também. Já curte e comenta se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu trago todo dia aqui no canal. E já comenta aí, eu assisti pela Thumb, eu achei legal aí, que eu vou tá dando um gostei aí e comentando aí pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem aí, eu vou tá pagando também, na verdade eu paguei o Canva Pro, pessoal, e o InShot Pro, sendo aí um conteúdo aí que vai tá ajudando demais aí vocês, né, assim, assistir meu conteúdo, e pra ficar mais divertido aí pra vocês, é, tanto ajudar vocês quanto pra mim, né, pra ficar o conteúdo mais legal. E a Thumb, se vocês acharam que ficou legal, já comenta aí também, que eu gosto de saber aí, qualquer engajamento é importante, beleza? Desde que não seja tóxico, né, pessoal? Beleza? Engajamento tóxico não é bom, não recomendo aí, beleza? Engajamento tóxico, zero, aqui no meu canal tem pouco engajamento tóxico, mas assim, é, beleza, mas assim vou tá pegando cilindro de propulsão, é, amarelo que dá turbo em dobro, nossa, nossa, caramba, meu Deus, nossa, voltei tudo atrás, mano, vou ter que, vou ter que jogar aqui de novo, pessoal aí, não sei se vou ganhar agora, talvez eu ganhe, beleza? Tal, já era um, beleza? Mas assim, não vou ganhar, pessoal aí, por causa do, do meu erro no final, hein? Mas assim, foi uma manobra extremamente arriscada aí também, não recomendo vocês fazerem essa manobra aí que eu fiz, é extremamente arriscado, dá esse salto de mais de um quilômetro de distância, é, de altura, né, pessoal? Foi muito, foi muito alto mesmo, mas assim, não recomendo, pessoal. Beleza, já tamo completando aí, é, eu tô fazendo o evento da Lamborghini Huracan aí, já comenta se você tem a Lamborghini Huracan também, quem é fã de, de, asfalte, é a Asphalt Legends, pessoal, beleza? Mas bora lá então, beleza? Mas assim, pessoal, eu gosto muito de Asphalt, assim, foi um dos jogos favoritos, assim, eu tô quase até desistindo de jogar Brawl Stars aí, pessoal, por causa do, do pessoal muito tóxico que tem, assim, e os conteúdos, como fala, os pessoal aleatório lá, os bots, né, conhecidos, não tem como jogar 3v3 sozinho, eu vou ter que formar equipe, pessoal, é urgente, eu vou ter que formar equipe, não tem condição, pessoal, aí, de, de, jogar no modo aleatório. E também, quando eu vou jogar combate, só tem o maldito Edgar, Kitty, Kent, entre outros aí, também, Brawlers, como Buzz, Cordelli, só tem Brawlers Algozes aí, além do Corvo também, que é extremamente irritante também, o próprio nome já diz, o Corvo, né? Aquele que envenena você até a morte, beleza? Mas assim, comenta aqui se você já assistiu até aqui, que eu vou estar trazendo conteúdo com muito carinho pra vocês. E essa manobra aqui não é arriscada, aí, que eu fiz com segurança, pessoal, aí, eu fiz uma manobra muito insegura, tipo, bem no ladinho da rampa mesmo, bem inseguro mesmo, não sei o que aconteceu realmente naquela parte, mas assim, vou estar, vou estar fazendo essas coisas, beleza? Mas assim, comenta aqui se você gosta do InShot e do Canva aí, pra editar seus conteúdos aqui, pra quem é editor de vídeo, beleza? Quem já não seguiu, segue aí, pra estar trazendo muito mais conteúdos aí, pra vocês, e pra vocês estarem recebendo, pessoal. Curta e comenta aí se você chegou até aqui, porque você é um fera aí, você é um master, beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Valeu, pessoal!